Ah, o coronel. É o personagem que tem no meu Instagram, que fala desse jeito. Menino, ele foi inspirado no meu padrasto, que era de Pernambuco, que se chamava Fernando Cavalcante. Ele era meio assim, autoritário. Eu chegava, eu ia comprar. Eu tô estourando o seu tempo. Eu tenho, ó, do seu até a próxima palestra eu tenho ainda 20 minutos. 20 minutos? É, só que tem as filas da foto. Tem a fila das fotos. Então só isso, pra terminar. Meu padrasto, falando do meu padrasto, meu padrasto é falecido, cara. Meu padrasto eu chamava ele de perdigueiro. Porque eu ia numa lanchonete e comprava pastelzinho de queijo, de presunto, né? E o meu padrasto ia falando. Menino, você tá comendo isso, isso vai entrar na tua artéria. Pode dar uma artéria aos clerozes, vai morrer de comer. Aí eu imaginava eu comendo o pastelzinho, o pastelzinho agarrando no meu coração. Mas, cara, sério, eu comprava o pastelzinho, não sei por que eu tô falando isso. Eu comprava o meu pastelzinho e eu tinha que passar aqui pelo escritório, né? Onde ele ficava em casa. E aqui era o meu quarto, né? Aí eu passava com o pastelzinho assim, ó. Menino. Você comprou o pastelzinho. Eu comprei, mas é pouco. Porque eu sentia a sua dentina na casa, já vi que você comprou. Eu fui, caraca. Aí, outro dia, eu botava o pastelzinho dentro da minha mochila e abafava bem. Menino. Eu comprei o pastelzinho de novo. Cara, o que que tu tem no nariz, cara? Tu é um supermer, o que que é? Não é possível, Pernambuco. Então, esse Pernambuco é o homenagem ao... O perdigueiro. É o perdigueiro ao meu padrasto. Então, agora eu vou lá... Não, mas antes tem o buzz. Eu quero o buzz antes de ser... O buzz antes de ir embora. Tá. Antes de ir embora, tem que ter o buzz. Diz a frase do buzz. Não, eu quero o buzz do... O Infinito e Alim pra finalizar. Mas diz o Marocas, diz o... O Marocas, o que é? Marocas é sensacional? Ou... Já era, já era tudo. Um dia você tá almoçando com a Bahia Antonieta E do outro você era porra de uma. Uma coisa assim. Ah, mas o chapéu tá bonito. Diz que o chapéu tá bonito. Tá bonito o chapéu. Mas eu não consigo nem voar pela janela. E ao Infinito e Alim pra gente terminar. Pra você ir ao Infinito e Alim dessa fila que vai ao Infinito e Alim. Ao Infinito e Alim! Valeu. Valeu, pessoal. A gente tem hora pra ir embora também. Isso, porque daí tem a fila. Olha, eu tenho por causa do voo. Eu tenho um voo. Tem que sair daqui cinco horas. Eu acho que é. Olha o horário. O horário já tem que sair. Cinco? Dá tempo? Tá. Então vamos lá pra tentar atender todo mundo. Vai correr lá, senão não dá tempo.